A Guarda Municipal recuperou um caminhão de carga roubado na Grande BH com produtos eletrônicos, mas o veículo foi encontrado vazio. O caminhão foi roubado em Lagoa Santa e só foi encontrado três horas depois em Belo Horizonte. Segundo a Guarda Municipal, o próprio dono do veículo acionou o rastreador e localizou o automóvel. O motorista e o ajudante foram rendidos quando entregavam uma carga de eletrônicos avaliada em aproximadamente 35 mil reais. Os produtos ainda não foram localizados. Durante o crime, os funcionários da transportadora também foram obrigados a entrar no baú do caminhão e tiveram os uniformes roubados. Os dois foram encontrados em Pedro Leopoldo. Tudo apurado junto ao condutor que é vítima do roubo e sequestro, que segundo ele estava em Lagoa Santa, ao volta de meio dia, quando foi abordado por dois cidadãos não identificados e com capuzes, e colocado dentro do caminhão, sequestrado, e rodaram com eles até a cidade de Pedro Leopoldo, local onde eles foram transferidos para um veículo menor, de cabeça baixa, rodaram com eles naquela cidade e os deixaram em um mato. Obrigado. Obrigado.